A fábrica de brinquedos da vovó Brinquedo de hoje, fantoche Oi, sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Hoje vamos brincar de faz de conta E para isso a gente só precisa de um saco de papel Às vezes a gente faz um saco de papel que não precisa Porque nós vamos inventar nossas histórias E brincar de fantoches Vamos brincar? Fazer inventar nossas histórias, nosso teatro Até mais! Para começar, precisamos de saco de papel E esse daí é um saco de colocar em frutas Para os bichos não chegarem nele E aí você dobra ele para que ele sirva de boca Você vai enfiar a mão dentro do saco E comece a recortar Recorte partes brancas para os olhos Como você quiser E pronto, olha que linda que está a nossa zebra Ela foi feita com um papel zebrado Que eu já tinha E depois com esse pedaço daí de uma revista Eu recortei e vai ficar uma ótima boca E um ótimo nariz Vejam só como é que ela está Uma zebra sensacional Uma zebra de nariz vermelho muito simpática Bem, mas se você não tiver saco de papel Você faz um Esse daí é um papel de presente com estamparia de onça Que virou um saco de papel E é então dobrado com orelhas Com lindos olhos verdes Ah, veja que onça linda Agora é só inventar Alô, eu sou a zebra Tudo bem? E eu sou a onça maligna Ah, veja que onça maligna